O Orgulhoso Maluarte Do desporto e do passado Empenhemos-te o estandarte E sigamos lado a lado Enfrentemos de alma aberta Os caminhos da glória Sempre em frente, sempre alerta O caminho é da vitória Porta alegrense Tens alma de campeão E ao teu lado a tua gente Para gritar a tua história Porta alegrense És a força sem igual No passado e no presente Bem gravado de glória Porta alegrense É de novo sem igual E a memória só consente Vitória, vitória, vitória O Orgulhoso Maluarte O Orgulhoso Maluarte O desporto e no passado Empenhemos-te o estandarte E sigamos lado a lado Enfrentemos de alma aberta Os caminhos da glória Porta alegrense Sempre em frente, sempre alerta O caminho é da vitória Porta alegrense Porta alegrense Tens alma de campeão E ao teu lado a tua gente Porta alegrense Para gritar a tua história Porta alegrense Porta alegrense Porta alegrense É de novo sem igual Pagando a nossa glória Que a memória só consente Vitória, vitória, vitória Vitória sven Legenda por Sônia Ruberti